Fala meus amigos, aí ó Estou aqui na mochaça, aqui em Mauá, carregando Esperando, né? É, esperando não, eu vou carregar Eu achei que ia demorar pra carregar, mas não Vou carregar rapidão Já tá prontas as bobininhas Também, se não estiver pronta, olha o tanto de bobina que tem, cara Igual o pãozão, cheio de bobina Vou carregar duas bobininhas Uma de 3 mil quilos e uma de 10 3 mil quilos Aí vamos carregar, vamos se jogar, né? Pro meia oito Dormi, porque essa noite eu não dormi nada Peguei um acidente na Serra do Azeite Fiquei parado lá no Manetão Cheio das onze horas até a Até a uma e meia da manhã Que liberou Cheguei lá no alho já pra descarregar É cinco e meia da manhã, quase seis horas já Aí cheguei lá, daí dormi até umas oito Oito horas de chamar as partes pra descarregar Chamaram, chamou eu pra descarregar E descarreguei e vim pra cá dentro Já tava certa a carga Aí tô aguardando O cara foi buscar a bobina lá, pra ficar ponte Tá carregado de 3 mil quilos aqui E de 10 horas E tudo certo Depois se jogar pro meia oito Dormi até de noite Pra de noite se botar pra caçinha Uma bobinita tá carregadita Olha o tamanho da bobininha 3 mil quilos Bem miudinha Perto dessas aqui É um fiotinho de bobina Aí a outra tá aqui Só que Cadê o cabroco pra Pra botar ela aqui pra nós Queria botar aqui pra carregar e amarrar Não sei se eu já posso desinlonar isso aqui Pra nada tem que passar alguma coisa O cara bota a lona e cinta Você daí tem que desinlonar pra botar um código Alguma coisa Pra saber Eu queria saber onde é que tá o cara Pra botar outra bobina aqui Tá ali ó E o controle tá aqui ó Olha onde tá o controle Eu vou fazer cagada Será que eu posso mexer? Vamos ver Acho que não deve ser difícil Não é E agora Será que eu mexo? Tem que enxergar um pouquinho Ei Eu não vou mexer nesse aqui Eu vou levar o xingão Ei, ei, ei Não, melhor não Não vou fazer cagada Por nada os caras me cortam de carregar aqui ainda Vai que dá vontade Dá Imagina o controle moscando aqui Isso é bem imperativo Ah, que vacilo de carro Eu já ia carregar Eu já Eu sou curioso Eu ia até gravar eu carregando Pra ficar pra história É isso É alta nada moço Alta nada É baixinha Você é louco nada moço Não, não faz Quem é amarradinho não faz Toma o seu instrumento Antes que eu faça cagada Fica O cara parece que tá O cara parece que tá sentado lá no para-brisa Você gosta assim? É É Coisa de piá pançudo Mas tem questão de peso Não muda nada Não, peso não Muda na questão de estabilidade, né Mas fica muito puxando É Pra frente fica Por isso o cara tem que amarrar bem Senão não tá cagado Para meus amigos Olha o Jaca Esse Douglas é encarnado, né Não tem pra bater, né É o Douglas do B&D Ai, agora não vou conseguir alcançar Ai, Fordinho Vai Vai do passado, Jaca Daça S113 é muito linda, cara Muito, 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 muito Não tem, não tem Ai, agora a moto vai vir pra me atrapalhar Como é que pode? A moto aqui é louco Olha isso Olha isso, velho Nossa senhora, por céu O troço chega a arrepiar de tão bonito que é Não tem pra bater, né 113 é 113, 20 Da mesma laranjona dessa aí com essa faixa aí, olha É desumano o troço Douglas é encarnado pra caralho Não tem É, eu escolhi a Dora de Anguá, né, pai Não, 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 não tem O que passa, né É a região de caminhão mais encarnado que existe E a linda dela é Santa Catarina Não tem pra bater Lá os dois ali são diferentes Duas, né Que negócio mais lindo Eu trabalhava de graça Num negócio desse aí Ai, você tá doido, cara Legenda por Sônia Ruberti